Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero usar, nesse dia, eu quero tratar de uma palavra que encoraje você. Nós estamos no início da semana e todas as vezes que o tempo muda, que nós terminamos uma semana e começa outra, começam os desafios, começam os obstáculos e nós precisamos de palavras de ânimo e de encorajamento para prosseguir. Um dos filmes cristãos que eu mais gosto de assistir é A Vida de Hudson Taylor, um missionário inglês que saiu da Inglaterra para fazer missões no interior da China. E, na época que foi, e é sempre comum com muitos missionários, contava sempre com muito poucos recursos, sempre faltava. E uma certa feita, casada com a sua mulher, Maria, que estava em sua casa, lá na China, e tinha acabado a comida. A mulher dele chega a ele e diz, Querido Hudson, a última porção de comida eu dei para os funcionários. Amanhã, de manhã, não temos o que comer. Então, Hudson está lendo a Bíblia, Nessa hora ele coloca a mão na Bíblia e diz, Sem comida, mas com todas as promessas de Deus do nosso lado. Deus sabe que no amanhecer, ao amanhecer, precisaremos de comida. Então, passado um tempo, de alguma forma a provisão chega até aquela casa. E é isso que eu quero dizer a você, sobre as promessas de Deus. Talvez você se encontra assim, sem recursos, sem amparos, não há quem te defenda. Talvez você não só se sinta sozinho, como você está sozinho. Talvez, falta-te saúde, falta-te dinheiro, recursos financeiros. Talvez, te falta força e habilidades naturais. Ou você chegou num momento da sua vida que está cercado de dificuldades. Você pode dizer também como Hudson Taylor, Sem dinheiro, sem dinheiro, mas com todas as promessas de Deus ao meu lado. Sem amparo humano, mas com todas as promessas de Deus ao meu lado. Sem amigos, sem pessoas para me defender, para me apoiar, para me ajudar, mas com todas as promessas de Deus ao meu lado. Sem força, sem saúde, sem muitos talentos, mas com todas as promessas de Deus ao meu lado. Eu queria que você se fiasse nas promessas de Deus. Você tem elas. Você pode ser a pessoa mais debilitada, nesse momento que me ouve, e a pessoa que está numa condição das mais precárias. Mas você é um cristão, você é um filho de Deus, você tem aliança com Ele? Se a resposta é sim, você tem consigo, com você, todas as promessas de Deus do seu lado. Que promessas são essas? Promessa de proteção, promessas de amparo nas suas aflições, Promessas de consolo nas suas tribulações, Promessas de livramento nas suas perseguições, Promessas de provisão, de providência na sua escassez, Promessa de amparo, abrigo, refúgio, Quando você for abandonado e estiver sozinho. Você tem um livro inteiro, a Bíblia, cheias de promessas, Que não foram feitas para outra categoria, outra classe de pessoas. Foram feitas para uma classe de pessoas só. Para a igreja do Deus vivo. Foi feita para mim e para você. E eu quero encorajar você a reivindicar essas promessas. Pode ir até Deus agora, sem nada, só com a roupa do corpo, E contando com quase nenhum recurso natural. Mas vá a Deus, dobra seus joelhos, e ore ele, E mencione essas promessas na sua oração. Diga a Deus, Davi disse, Senhor, fui moço e agora sou velho, E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Portanto, socorra-me. É uma promessa. Vá para aquela que tem Atos 16, 31. Senhor, tua palavra diz, Senhor, prometeu, Que se crer no Senhor, será sabo tu e a tua casa. Eu creio, Senhor. Salva minha casa, os meus. É uma promessa. Há promessas de vitória contra o pecado, de santificação. E asperjarei água limpa sobre vós, E ficarei limpo dos vossos ídolos e das vossas imundícias. Há uma promessa de pureza, De vitória contra o pecado, de santificação. Quer ver uma de vitória contra o pecado? Que está em Romanos. E o pecado não terá mais domínio sobre vós, Pois já não estás mais debaixo da lei, E sim da graça. Promessas de dons, de refiguramento, De enchimento, de fortalecimento, De recursos para fazer a obra, Para se manter de pé, Para pregar o evangelho. Efésios 5,18, Não usei o breaguez com o vinho que há de solução, Mas enchei-vos do Espírito Santo. Essas são as promessas do Senhor, Que você pode ir até Ele, Em oração, E clamar por elas. E aí, todo esse desamparo, Esse desassossego, Essa aflição, Esse beco sem saída que você se encontra, Pode se tornar, Ou melhor, está prestes a se tornar, Em grandes livramentos, Grandes visitações da parte do Senhor, E até grandes milagres você pode ver. Eu confesso que eu tenho achado a nossa geração, Vocês que me ouvem, Inclusive eu, Um povo muito sem fé, Parece que nós esquecemos da grandeza de Deus, E da grandeza do seu poder. Eu não sei, Eu tenho certeza de uma coisa, Eu mudei, Você mudou, O mundo mudou, Mas esse Deus que você, Eu sei, Serve, Crê, Esse aí que você orou, E vai orar hoje, Esse que escreveu esse livro aí, Não mudou. Ele é tão poderoso quanto antes, Tão gracioso quanto antes, Tão amoroso quanto antes, Portanto pode, Livrar você e ajudar você, Em qualquer situação, Somente vá a Ele, E confie, Nas suas promessas, Depois de algum tempo, Você vai escrever nesse vídeo, O cumprimento de algumas delas, Pode ter certeza, Amém? Se você gostou, Dá o teu like, É importante para nós, Se inscreva nesse canal, Se você não é inscrito, E compartilhe com tanta gente, Que está sofrendo, Que vai ser um bálsamo, Para esse dia, Boa semana, Boa segunda-feira, Erga a tua cabeça, Sem nada, Mas com todas as promessas, De Deus ao seu lado, Um abraço. Um abraço.